Oi gente, daqui a pouco eu tenho que já iniciar meu trabalho, né? Então eu vou fazer mais esse vídeo, então eu achei completo com esse o sexto, este é o sexto vídeo, assistam os outros. No vídeo anterior vai ter fotos, algumas fotos dos primeiros sintomas, do bóssio multinodular que eu tive, e vou ver se eu coloco da cirurgia, se já tá algumas fotos da cirurgia no vídeo anterior, mas vou colocar depois deste vídeo, então, algumas gravações que eu fiz no dia da cirurgia. Eu quero encerrar essa primeira série de vídeos informando a vocês que a minha intenção é que se uma pessoa assistir algum desses vídeos e puder ajudá-la, eu vou estar extremamente feliz porque alguns vídeos do YouTube me acordaram para o problema da tireoide mais do que falar com algumas pessoas e em alguns vídeos eu falo sobre este cuidado que vocês devem ter com a ignorância das pessoas, eu vou trazer depois mais fatos, se vocês gostarem, vou trazer mais fatos que talvez esteja acontecendo com vocês, porque a gente acaba tendo uma vulnerabilidade porque está com uma doença, né? E assim como idosos, crianças, pessoas que estão com doenças outras, talvez câncer, tratamento de câncer, hemodialis, elas têm muitos episódios como os que eu vivi por estar muito vulnerável em determinados momentos da minha vida. Mas eu venho neste vídeo encorajar você que já teve como diagnóstico problemas tais da tireoide em que o seu médico fala que você precisa fazer a cirurgia. Eu tive muito medo de fazer a cirurgia, eu sou uma pessoa extremamente corajosa para tudo que vocês podem imaginar, inclusive cirurgia eu gosto de fazer, eu não fiz muitas na minha vida, mas até vi esses dias a Anitta falando, né? Ela gosta de fazer cirurgia plástica, a minha mãe também nunca teve problema com cirurgia, eu não tenho problema com injeção, fazer hemograma, pode, pode tirar, pode não sei o que, não sei se é por causa dos primeiros anos de vida, pode ser, ou realmente é da minha personalidade. Porém, quando fala que a gente vai cortar aqui, ou talvez outras cirurgias, cortar, né, quem vai fazer coração tal. Então, da tireoide vai ser nessa região, vejam fotos no vídeo anterior e no vídeo que eu vou pôr depois desse, vai ser nessa região em que vocês vão ver na foto que não dá pra ver mais nada. E eu gostaria de falar que este medo afetou um pouco, prontamente ter feito a cirurgia, que seria um corte até menor, ele fica imperceptível. Toda cirurgia tem consequências, mas as consequências que você já deve estar vivendo com a sua tireoide, estando muito doente e já sem tratamento que dê conta de te dar uma boa qualidade de vida, não chega, você tem que colocar na balança, e eu garanto, se você tiver um bom neurocirurgião, e o que que eu vou falar, o meu neurocirurgião foi o doutor Daniel Nakamura, ele cuidou muito, ele não precisou tirar as paratireoides, porém eu tive três outros cirurgiões que seriam prováveis cirurgiões meus, pelo SUS, não vou falar o nome, e um era categórico, ele ia arrancar a tireoide com todas as paratireoides, mesmo sem ele ter aberto aqui. Eu tive um cuidado extremo do doutor Daniel Nakamura e da equipe dele, desde o início ele falou que não mexeria com as paratireoides, só se fosse observada realmente que, de novo, coloco na balança, eu não tive problema de cálcio nem nada, tá? Você pode ter um pouquinho de rouquidão, você pode ficar com a voz mais grave um pouquinho, mas a cirurgia é extremamente tranquila. No mesmo dia eu ajudei uma outra paciente que tinha que ir ao banheiro, assim, horas pós a cirurgia. No outro dia eu tava igual uma doidinha, achando que eu não tinha feito cirurgia nenhuma. Eu tive um pequeno, um grande edema aqui, depois também foi resolvido. Então eu tô falando só algumas situações que aconteceram que, olha, não dá nem pra falar que é uma cirurgia que você tem que ter medo. Não tenha medo. Eu entendo o medo que algumas pessoas vão ter, o receio. Aí tem uma cirurgia que você pode fazer aqui por dentro, que eles cortam aqui por dentro, aí você vê que o seu neurocirurgião que é desnecessária. Agora, com certeza, procure um bom neurocirurgião. Eu tive a sorte de falar com algumas pessoas que tinham feito a minha cirurgia com o meu cirurgião, então tive a melhor das experiências. E o que eu quero dizer a você, não vale a pena viver com a tireoide doente se o seu caso já é de cirurgia. Se te indicaram, ah, vai tirar só uma parte da tireoide, veja com o seu médico se já não pode tirar ela toda, porque tem muitos casos que a pessoa tem que voltar depois e os nódulos dão na outra parte. Veja se você fez todos os exames necessários, se for um neurocirurgião responsável como este último, e que foi o que fez a minha cirurgia, foi... Ele vai pedir todos os exames pra ver se você não tem doença de graves, se você tem hipotireoidismo, hipertireoidismo. Inclusive, o neurocirurgião foi o primeiro médico que me passou a dosagem hormonal certa, em que eu já comecei a ter uma qualidade melhor de vida. Mas o que eu quero dizer é que a cirurgia me trouxe a vida de volta, tá? A recuperação não são 15 dias, não, tá? Cada um vai ter um organismo diferente, mas cuidando certinho você vai ter uma excelente recuperação. Perto de outras cirurgias, que toda cirurgia tem seus riscos. Os riscos são mais fáceis do hospital já resolver se você tivesse riscos posteriores. Eu posso trazer uma sequência aqui, como eu vou trazer no próximo vídeo alguns vídeos do momento da cirurgia, sobre você que vai ter dúvida, depois você que já fez a cirurgia, e nos primeiros dias notou uma coisinha aqui e outra lá, porque a gente fica muito preocupado se realmente está tendo uma boa recuperação ou não, tá? Mas façam a sua cirurgia, façam. Se você tinha medo, eu falo a você, eu tive também, e infelizmente posterguei algo que era para estar em perfeito funcionamento, como minha vida está hoje, tá? Ah, mas vou tomar uma medicação? Se o seu medo é porque você vai tomar uma medicação contínua para o resto da sua vida, o que eu quero dizer a você é que enquanto você está com essas preocupações outras, que não estão ligadas ao seu bem-estar, mas sim ao público, você está tendo o seu coração afetado, você está tendo o intestino e o estômago afetados, você pode ter um problema sério com uma indigestão, porque o teu organismo está todo atrapalhado, as funções cerebrais dando problemas, você pode já ter algumas outras consequências do hipertireoidismo ou hipotireoidismo, seu olho já deve estar ficando um pouquinho mais para fora, se for uma dessas consequências, você pode estar enfrentando problemas, outras comorbidades, tá? Que estão ligadas ao mau funcionamento da tireoide, nos períodos frios do ano, em que podem te levar também a consequências piores, né? Porque você tem uma intolerância maior ao frio e você realmente tem uma termorregulação aí, termogênica, se é essa palavra, que é diferente e isso é importante ao seu organismo. Pare com essa bobeira de que vai tomar uma medicação contínua, ai, vou engordar, vou emagrecer, trago nos outros vídeos, mas não tenha medo da cirurgia, ela é mais simples do que vocês podem imaginar, no próximo vídeo eu trago aqui um pouco de como foi a cirurgia e o pós. Beijo, boa sorte, deixa aqui nos comentários quando você assistiu este vídeo, e se tiver dúvidas eu puder responder e apoiá-los, tô aqui pra isso, tá bom? Super beijo e saúde aí pra você, pra sua tireoide C.A. tratamento e pra retirada dela. Tira logo isso da sua vida, tenha uma qualidade de vida maior.